Oi, oi, gente! Aumenta esse som, my boy! Para de ser louco, ser louco! Tá maravilhoso, maravilhoso! Vai, xinho! Vem que hoje eu tô xuxônico! Oi, oi, gente! Hoje nós temos Barbie temática. Durante muito tempo, a Disney e a Mattel fizeram grandes Barbies com o tema... Disney! A parceria Disney e Mattel durou muitos anos, mas recentemente, há uns dois ou três anos atrás, a Disney acabou cancelando o seu contrato com a nossa maravilhosa Diva de Vinil. E por isso, não temos mais visto as princesas Disney, os príncipes Disney, os personagens Disney na nossa Diva de Vinil. Desde a década de 90, principalmente, a gente vem visto Barbies com temas Disney, temas de festival, temas do parque, muitas coisas muito fofuchinhas... Muitas coisas muito fofuchinhas e muito interessantes. Hoje nós vamos ver um playset da loja Toy Aras, uma loja americana de brinquedos famosíssima e que tinha coleções especiais e exclusivas da Barbie. Hoje é este o caso. Mas antes da gente começar o nosso review unboxing, a gente vai para os beijinhos da semana! Cadê aquele bichinho maroto, hein? Oi, Ti! Oi! Estou aqui! Oi, Ti! Tudo bem com você? Eu estou muito bem! E você? Comigo tudo ótimo! Bom! E Ti, me diz uma coisa que eu estou curioso. O que você gosta de comer, hein, Ti? Oh, minha comida predileta é alface! Alface, Ti! Mas alface não sustenta! Oh, mas para mim sustenta muito! E além do mais, ajuda no meu bronze! Hum, hum, então tá bom! E aí, Ti, essa semana nós temos beijinhos? Temos! Temos para Rafael, Roberson, Cante e Lima da Mata, Wagner, Zuliane e Klaus de São Bernardo do Campo! Wagner, Rafael e Klaus, ó! Um beijo no coração de vocês! Obrigado pelas palavras lindas que vocês têm deixado aqui nos comentários, no Instagram e lá no Facebook também, tá? Vocês são uns fofos! E, Wagner, você, ó, um tchutchucão! Agora eu vou ter que partir! Bye, bye! Tchau, Etty! Americanizado! Etty, aquele... O meu fogovó era o roxo! Produção, cadê a fichinha? Eu acho que não escreveram os comentários na fichinha hoje. Oh, produção, se não dá, tem que ter a fichinha, mais organização, hein! Ai, gente, não é o que eu sou o meu celular, não precisa brigar! Gente, o pessoal tá nervoso hoje aqui, hein! Mas, vamos ao que interessa! Klaus Fortuna escreveu uma historinha bem linda aqui pra gente e eu gostaria de ler pra você! Boa tarde, Etty! Tudo bem? Menino do céu, queria contar pra você uma historinha aqui. Eu me encaixo no grande índice de meninos que foram maltratados pelas palavras. Barbie é brinquedo de menina. Eita, que dá até dor no peito! Lembro de ver comerciais e que babava nos supermercados na área de Barbie. Realmente sonhava em ter uma e, infelizmente, durante essa época, nunca tive nenhuma. Estamos no mesmo clube, hein, Klaus? Mas, tive uma prima e nos acabávamos de brincar com as loiras. Tinha dia que a gente passava o dia montando a casinha da Barbie. Quando, enfim, terminávamos, não queríamos mais brincar e guardávamos tudo. Quando montava a piscina, então, misericórdia! Amava ver aqueles cabelinhos flutuando na água. Era um sonho. Eu tinha uma paixão enorme pelas sereias, mas nunca tinha brincado com uma. Lembro de ter 5 anos e vi o comercial da Bubble Mermaids na TV. E simplesmente ficava hipnotizado. Cheguei a ficar doente e tudo. Minha mãe tentava suprir minha necessidade de Barbie sereia em outras coisas. Xampu em formato de sereia, etc. Mas, né? Concordo contigo, Klaus. Essa tentativa é muito falha, Klaus. Por favor, eu queria Barbie. Enfim, eu cresci órfão do sonho de ter uma. Até que hoje, eu, homem barbado de 27 anos, tá? Que eu não tenho 27 anos, mas eu sou homem barbado, né? Compartilhei essa minha vontade com o meu namorado e ele me deu uma de Natal. Uma Barbie sereia, luzes arco-íris. Eu tenho essa Barbie, hein, Klaus? Eu tenho essa Barbie. Mas eu fiquei confuso com o que eu estava sentindo. Um misto de alegria e tristeza. Foi trash. Eu gosto dela. Mas minha paixão por Barbie estava lá. Mas não estava sentindo o que eu achava que ia sentir. Enfim, bem estranho. Eu conheci seu canal em uma das minhas buscas no YouTube e estou maratonando até hoje. E eu vendo aquelas Barbies dos anos 90, eu me emocionei com as coisas que você dizia, com os relatos das pessoas. Me despertou uma dúvida. Será que eu sentiria aquela paixão se caso eu comprasse uma Barbie antiga? Pois bem, eu fui atrás. Primeiro eu fui ver os comerciais e encontrei a Burban Man Made. E quase morri porque era aquela mesma. Aquele mesmo comercial que eu babava quando pequeno e corri atrás de uma. Encontrei um anúncio no Mercado Livre por um preço bom, mas a boneca estava um pouco embasbacada. Comprei e quase morri de ansiedade. Enfim, chegou o dia. Chegou uma coisa muito maior do que o esperado. Super bem embalado e fui abrindo a caixa. E quando, enfim, eu vi aquela caixa rosa. Chega de bolhas e lá estava ela, a Barbie que eu tanto sonhei. Cheguei a chorar. Ela estava linda. Mas toda... Aqui o Klaus usou uma palavrinha que não podemos utilizar. Toda estragadinha, porém muito linda. Fiz todo o processo de limpeza. O cabelo que estava só pela misericórdia do Senhor Jesus. Ficou lindo, lindo, lindo. E quando vi ela pronta, lá vou eu me emocionar de novo. E tudo fez sentido. E agora eu quero mais sereias dos anos 90. Muito bem. O Klaus ainda diz muito obrigado por tudo, Tim. Agora estou viciado no seu canal e simplesmente adoro você. Obrigado por tudo mesmo. Grande beijo. Fique com Deus. E continue sempre assim. Maravilhosamente maravilhoso. Maravilhoso. Klaus, sabe que isso também aconteceu comigo? A minha primeira Barbie, na verdade, foi um playset. Wedding Day Mid. E eu lembrava muito da minha Vicky, da minha Vicky, como se eu tivesse tido uma na infância. Mas enfim, eu brinquei muito com a Vicky Festa de Casamento e na minha cabecinha estava aquela Vicky maravilhosa. Enfim, encontrei ela no Mercado Livre, um playset, só que era a versão americana, que era a Mid. Quando a Vicky, eu não vou dizer que eu não me emocionei. Eu me emocionei. Porém, no entanto, entretanto, todavia, não era a Vicky Festa de Casamento. Então eu te compreendo bem. É porque quando a gente está colecionando esses itens, a gente está com aquele sentimento da infância. E quando a gente pega, não é bem aquilo. Principalmente com itens novos. Acredito que é assim para todo mundo. Não sei. Talvez não. Marlene, vai brigar comigo que eu estou mexendo nesse microfone? Sim, com certeza. Mas eu te entendo. O playset que a gente vai mostrar hoje é Barbie and Friends Gift Set. É da Toys R Us, uma edição limitada da loja. Ela acompanha Skipper, Barbie e seu maravilhoso namorado Ken. E nessa versão aqui, vocês vão me dar uma criticadinha? Talvez dêem uma criticadinha. Esse molde aqui é aquele que eu não gosto muito. Mas esse, esse ele tem uma coisinha especial. Ele é bem bonito. Fora que é toda essa roupa. Essa roupa é maravilhosa. Maravilhosa. Nessa caixa a gente tem as seguintes informações. Informando que ela é da Toys R Us, que é uma edição limitada. Os nomes dos personagens que vêm nesse Gift Set. Aqui embaixo temos Barbie and Friends Gift Set. E que a Barbie está sendo vestida com Mickey, Minnie e Donald. Não só a Barbie, como a Skipper e o Ken. Na parte de trás, a gente consegue perceber mais a roupa, que acompanha cada um deles. E os acessórios, como os chapéus e o balãozinho da Skipper. Vou contar uma coisa pra vocês. Eu abri essa caixa, por isso que vai dar tudo certo. A gente vai abrir hoje aqui também. Eu já abri essa caixa porque elas vêm muito, mesmo que guardadas, produção. Fiz. Elas vêm muito sujas. Muito, muito sujas. Então, não custa nada. Eu só não vou tirar eles, porque aí é muito empenho. Mas a primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês é o chapéu. Que é um chapéu muito parecido com o da Barbie Estrela. Que a gente já conhece. Ele é desse jeitinho. Ele tem esse adesivo. E em cima tem dois buraquinhos pra gente passar o elástico. E prender na cabeça do Ken, da Barbie ou da Skipper. O Ken vem com aquele tênis que a gente já conhece. Que foi bastante utilizado pela Estrela. Que é o tênis branco. Que o meu querido sócio gosta muito. Porque é um Adidas Star. É isso, sócio? Exatamente. E ele vive usando esses tênis. Pra Barbie, ela vem com essa escovinha. Bem conhecida por nós. A Barbie também tem um chapéuzinho. E acompanha com ela também esse escarpão lilás. A Skipper tem esse lindo par de sapatinhos vermelho. Também tem chapéu. E ela vem com esse balão do Mickey. Que é a parte mais fofa do gift set. E aqui a gente prende pelo puinho dela. A Skipper. Essa versão de Skipper, na verdade, é a versão que eu mais gosto dela. Esse rostinho é o mais lindo. Que é bem o rostinho da Skipper dos anos 90. E o que a gente conhece aqui no Brasil. Que a gente conheceu na década de 90. Ela vem com uma t-shirt com pato Donald. Bem roupinha de férias. Com essa bermudinha vermelha. Com essa barra detalhada em branco. Tem umas manchinhas de tinta vermelha, azul, verde. E ela ainda tem essa chuquinha lateralizada. O grande detalhe desse Skipper, que eu acho um pouco estranho, é esse olho lilás. Esse sim, é hiper lilás. Já a Barbie vem com uma saia, com duas camadas. Também, todo o look dele está com... Algumas manchinhas até parecem flores, mas não são flores. São manchinhas de tinta. A saia dela, por baixo, é assim. Azul com amarelo. E por cima, vem essa textura. Toda trabalhada na tinta. A blusinha dela, t-shirt dela, é vermelha. Com a mini. Isso, eu não sei... Não é. Eu ia dizer que é pintado, mas é aquelas... Eu não sei como é que é o nome disso, sabe? É um adesivo para tecido, sabe? É, que a gente passa assim e aí o adesivo cola. Ela vem com brincos vermelhos e o anel vermelho também. A roupinha do Ken é a que eu mais gosto. Principalmente porque parece que ele está de pijaminha. Ele vem com essa calça. Ela tem bolsos. Esse é o bolso dele. Essa parte azul. Também a estampa toda trabalhada na mancha de tinta. Ele já está com uma blusa com um Mickey. Um pouquinho meninos usam azul e meninas usam rosa, né? Podia ser uma mini aqui, não podia? Ele tem esse bronzeado que o E.T. ia gostar muito, ó. O cabelo dele é aquele que a gente vive reclamando, ó. Tá vendo? Com dois tons. Dois tons de loira, exatamente. Um tom mais claro e um mais gema. Eu estava vendo aqui, o olho dela também é meio... Não, o olho dela é bem azul. E ele tem um olho azul também. Isso aí. Gostou desse vídeo? Não esquece de curtir, de compartilhar, de se inscrever aqui no canal. E não esquece também que o nosso prazo é dia 5 de julho, para a gente atingir 20 mil inscritos, para finalmente a gente sortear mais uma Barbie aqui no canal. Tá bom? Quarta-feira que vem, nós dois temos o encontro marcado às 10 horas da manhã. Não esquece de mim, eu estou te esperando aqui, tá bom? Ação! Ele quer desligar o ar-condicionado, com a pessoa fazendo o vídeo com o veludo coteleiro. Maravilhoso. É, é muito amigo. É. Na parte de trás, a gente vê os acessórios que eles vêm. Os bens? Tudo bom? Tive um pequeno soluço agora. Ah, show!